Quero saber de coisas que você fez, assim, a primeira vez que você fez, por exemplo, sexo a três. Não, nunca fiz. Nunca fez? Não, já fui chamada. É, eu também já fui chamada, também não fiz não. Eu fui chamada algumas vezes. Cadeira erótica em motel, você já usou? Já explorei no vídeo da sapatota... possibilidades. Mas nunca usou assim, de fato, eu já usei. Eu sei uma boa, sei uma boa. De cabeça pra baixo, pendurada no ventilador. Enquanto ele estava ligado. Já. Olá, Entendidas! E aí? Entendidos. Bem-vindos, mais uma semana desse canal maravilhoso. E se você está chegando agora e não conhece a gente, eu sou Tatiana Fernandes. Eu sou Yaa. Ah, que legal a gente. É legal, Yasmin. Eu sou Yaa, Isabel. Isso. E a gente tem esse canal que se chama Tá Entendida. Bacana? Bacana. Então não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo. E o tema de hoje é um assunto muito gostoso. Muito. A gente sabe, vocês pediram muito, vocês querem saber como foram as nossas primeiras vezes. É. E a gente está aqui pra contar tudo. Tudo. Ou quase. Talvez aquela parte que não pode falar muito em público, que a gente tenha um pouco de vergonha, talvez a gente edite. Mas a gente vai contar tudo. O primeiro beijo na sua vida. Eu tinha 10 anos e fui com um menino chamado Bruno. Foi num baile de carnaval, você vê. Já foi o carnaval que me pegou. Yasmin, por que você gosta tanto de carnaval? Porque o primeiro beijo que eu dei na minha vida foi num baile de carnaval do condomínio. Eu sabia que o Bruno gostava de mim, eu gostava de Bruno. E ele falou assim, vamos então dar um beijo, vamos. A gente não saiu assim, tipo, daqui do salão de festa e foi pra cá pra se beijar. Amiga, a gente foi pro outro canto do condomínio sem sacanagem. Era papo, tipo assim, de 3 ou 4 quilômetros andando, tá? Pro outro extremo do condomínio pra eu poder dar um beijo. Eu tinha um namorado chamado Leandro. Leandro. E a gente só se comprou e eu tava por selinho. E um dia a gente teve uma conversa muito madura. É bacana. Que a gente falou, está na hora. Chegou o nosso momento. Aí a gente foi pra escada do prédio do meu pai. A gente deu um beijo. Eu tinha, tipo, 9 pra 10 anos. E aí eu percebi que eu não gostei. Falei pra ele, não gostei não. Melhor a gente voltar a dar seu selinho. Tá, e como foi seu primeiro beijo numa mulher? Eu tava em São Paulo. Por que que eu amo São Paulo? Porque também, primeiro beijo na minha vida. Carnaval. Segundo beijo na minha vida. Mulher, né? Primeiro beijo na minha vida. São Paulo. Eu gostava de uma menina já, que era amiga minha. Muito pra casa. Minha melhor amiga hoje. Essa garota, ela tava muito em cima de mim há muito tempo. E assim, na noite anterior a gente indo pra uma balada e a gente tinha ficado muito bêbada. E ela meio que tinha tentado me beijar. Eu falei pra ela, cara, assim, me beijar. Eu vou vomitar em você. Então, ela desistiu, sabe? É, por que será? Aí, no bar, eu subi pra ir no banheiro. Quando eu bati na porta do banheiro, tinha uma pessoa dentro. Aí, eu falei, desculpa, achei que tava vazio. Aí, ela, quem tá aí? A minha carinha com a preferida. Eu falei, aham. E fiquei na fila do lado de fora. Aí, ela saiu de dentro do banheiro. Eu entrei pra dentro do banheiro. Ela entrou atrás e fechou a porta. Quando ela entrou atrás e fechou a porta, aí... E aí, duas horas depois, a amiga dela me beijou. Ou seja, eu já fui numa só. É, eu já fui numa só. Aí, a amiga dela me empurrou no capô do carro, me beijou. Caramba! Já fui numa só. Rebucetei logo de cara. É, já entrei assim. Eu ia muito a uma peça de teatro do Zé Celso, chamado Os Sertões. E a peça, ela era interativa. E tinha uma atriz lá, maravilhosa. Tinha um momento que Zé Celso falou assim, ah, porque o amor é livre e grande demais para ser julgado por nós, pobres mortais. Eu adoro. Então, todo mundo se beija. Ah! E aí, o teatro inteiro se beija. Ok. E eu tava paradinha no canto, a atriz veio na minha direção. E a Yasmin, ela me deu um beijão de língua. Ela me deu um beijão, beijão, beijão e saiu. Aí eu falei, gente, eu dei meu primeiro beijo, me apaixonei por casar com essa mulher. Quando acabou, eu fui falar com ela, ela acabou na minha cabeça. Aí eu falei, bom, não posso considerar, né? Porque era uma peça de teatro, isso aí não posso considerar. Mas pra mim foi muito importante, foi a primeira vez. Peguei. Mas a verdade é que eu fui depois de uma boate em São Paulo. Gente, São Paulo é maravilhoso. São Paulo estuda todo mundo do armário aqui. Aí eu cheguei na boate e tinha uma garota. Aí, gente, eu vou mostrar pra vocês como é que eu sou tosca. Aí eu tava assim, pegando uma bebida, a garota chegou e começou a conversar. E a minha amiga falou, gente, vamos pra pista de dança? Ela olhou pra minha amiga e falou, eu não quero ir pra pista de dança. Você quer? Adoro. Aí eu fiz, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei o que. Aí eu me peguei, ok. Minha amiga foi pra pista e ficou eu e ela. Aí ela falou assim, eu quero te beijar, tudo bem? Não sei, porque talvez pode ser, não sei. Pronto, achei o quê? Vou casar, vamos ter filhos e vamos estar juntos pro resto da vida. E como foi a sua primeira vez com uma mulher? Foi com a minha primeira namorada. Eu namorava e ela era super paciente comigo porque eu ficava muito nervosa com isso. A gente tava numa festa na casa de uma amiga minha e a gente tava lá no quarto e tal. E o namoro já tava assim, caminhando meio que pra isso acontecer. Fofo demais, foi super carinhoso e fofo, assim. Gente, a minha não foi boa. Lógico que foi! Não foi boa! Amiga, não foi. Foi com essa menina. O que que aconteceu? Eu dei o primeiro beijo dela, achei que a gente ia casar. Dois dias depois eu mandei uma mensagem pra ela e falei, vou na sua casa. Ela nem me convidou. E eu fui. Eu apareci na casa dela com uma mochila, porque na minha cabeça assim, já vou dormir aqui porque vamos casar. E assim, eu tava muito nervosa. Eu parecia uma tábua de madeira dura. Adoro! Dura! Não fazia nada! Eu não fiz nada, fiquei uma tábua de madeira, achei tudo ruim. A primeira vez que eu fui, achei horrível, achei que fosse ser ruim. Mas tipo, quando eu fui ativa, por exemplo, eu achei que... Gente, não vai rolar, não é pra mim. Ih, eu não tive não, eu saquei logo que era isso mesmo, porque eu tava achando maneiro. Pra mim foi horrível. Aí depois que eu explorei mais a minha sexualidade, comecei a desenvolver e eu vi que eu realmente gosto pra caramba. Mas eu tive... Você tinha? Dezoito. Ai, eu também! Primeira vez, pra muitas pessoas é complicada. Claro, é complicado, assim, pra mim mesma, gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês. A primeira vez que essa minha primeira namorada te colocou a mão assim, tipo... Nessa parte aqui do meu corpo. Chama peito. É. Mas a primeira vez que isso aconteceu, eu dei uma surtada. Na primeira vez você não faz tudo. Não! Demora até você se sentir confortável pra explorar aquele corpo ali e deixar que outras pessoas explorem o seu, né? Gente, mas olha só, quando você se permite... É maravilhoso. É bom a peça. É maravilhoso. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida. É, todo mundo sabe. Com o tempo só melhora, né? Ô... Saudades. Saudades. É... Vocês se soltaram de cara? Como foi pra vocês a primeira vez de vocês, assim, na verdade? Escreve aí, fala pra gente se vocês se soltaram de cara. Conta pra gente. Se vocês se sentirem à vontade, obviamente. Claro, não precisa falar nada, porque vocês não querem. Porque pra cada um é uma coisa diferente, assim. Cada um sente um negócio diferente, cada um leva um tempo diferente, assim, pra se soltar. Claro. É verdade. Eu não teria feito com outra pessoa, tá? E a minha experiência foi o contrário, assim. Tem muita gente que perde com namorada. Eu demorei anos pra namorar. E aí eu não tive nenhum relacionamento muito fixo. Aham. Então eu meio que transava com uma mulher uma vez, depois com uma mulher uma vez, depois... Entendi. E aí é muito difícil, porque você não explora, porque você não desenvolve a intimidade, assim, sabe? Sim, sim, sim. Você não sente tão à vontade, você não conhece direito o corpo da pessoa, o que ela gosta, o que ela não gosta. Você não consegue explorar as suas fantasias, porque você fica assim, logo de cara, eu não vou chegar pra uma coisa diferente, entendeu? Sexo com intimidade. Nossa, é muito bom. É, é, é. É muito bom. É outro universo. É um arco-íris. É maravilhoso. E agora, sexo com intimidade e apaixonada, gostando da pessoa. É maravilhoso. Ai, saudades. É. Como foi o seu primeiro pé na bunda? Essa que eu namorei sem ela namorar comigo. Ah, bacana. E que depois desapareceu e todas as pessoas, acho que eu inventei ela que é minha ex-namorada imaginária. Amiga, pensa pelo lado positivo. Que? Talvez o seu primeiro pé na bunda tenha sido imaginário. Seja imaginário. Seja imaginário. Porque ela me deu um pé na bunda épico, que envolveu, envolveu eu sete horas da manhã parada com o carro na praia, na frente da casa dela, chorando, esperando ela sair. Ah, porque a gente é dessas? Porque é. Isso não é pra fazer isso, eu não saio de casa. Eu sou de câncer. É. E quando ela saiu, eu não tive coragem de falar. Ela não sabia até hoje que eu tava parada na porta da casa dele e eu estava parada na porta da se imaginar. Pois é. Gente, eu não consigo nem imaginar qual foi o meu primeiro, porque todos foram um pé na bunda, na real. Então daí eu tive a minha primeira namorada, que esse foi um pé na bunda também, tipo, muito médico. E até hoje ela diz que ela nunca namorou comigo. Ai, igual a minha. Ela diz que ela nunca namorou comigo e diz que ela só ficou com mulher uma vez na vida dela e que foi forçado. Isso, olha, que legal você, hein. Legal você. Ou seja, eu forcei um beijo. Legal, legal você. Só que a gente ficou junto um ano. Mas a gente trouxe uma peça, né? Foi bem bacana mesmo, causou alguns traumas. É, essas pessoas causam traumas mesmo. Eu já tive namoro que, assim, em três anos de namoro eu já tomei para a bunda da mesma pessoa nove vezes. Ah, não. Esses aí eu já tomei também. Eu tive um namoro muito longo, porque eu tomei vários carna-bondas e depois dei vários carna-bondas também. Eu não, mas eu só tomei. Meu primeiro chip de famosos, meu primeiro chip sapatão de famosos foi Xena e Gabrielle. É, meu também. Xena, Princesa, Guerreira e Gabrielle. Não tem como ser outro. O segundo... Como foi seu primeiro crush, Lady, de uma pessoa famosa? Eu não sei, assim... Para dizer, primeiro... Eu não sei qual foi o primeiro. Pode ser qual foi o mais significativo, assim, dos primeiros. Buffy. Buffy. É, não. Eu tive, assim, eu tive um crush forte na Gabrielle, tá? E eu tive um crush na Jerry. Jerry. Nas Spice Girls. Total. Tive um crush real na Jerry. Babalu de 4x4. Tive crush na Babalu. Power Ranger Rosa. Não tive crush. Cara, eu tive muito crush com a Power Ranger Rosa. Patricinha de Beverly Hills. Tive a Beth. Falaaaas. Alice Silverson. Alice Silverson. Alice Silverson. É, tipo... Primeiro amor lésbico. A Buffy. Sem ser famosa. Tá. Pelo amor de Deus, esquece a Buffy, gente. A pega da Buffy. Eu me apaixonei numa época do colégio, quando eu tava realmente entendendo que eu era gay e tal. Eu confundi as coisas com uma amiga minha. Entendi. E hoje em dia, voltando atrás, eu consigo compreender que foi uma projeção que eu coloquei nela, assim. Eu tive isso também, assim, é... Hoje em dia, voltando lá atrás, eu consigo me ver, aos 10 anos do meu condomínio, logo depois de ter dado meu primeiro beijo, muito grudada na minha melhor amiguinha. E provavelmente... Ah, totalmente. Eu tinha, né? Só que quando eu acho que eu desconfiei, eu era um pouco mais velha. Primeiro namoro lésbico. Ah... Então, foi essa que eu contei, que me deu esse pé na bunda maravilhoso, que no caso nunca namorou, né, comigo. Não, minha primeira namorada super namorou comigo. Ela foi um amor. Ela que me pediu em namoro e eu gostava muito dela. Realmente, foi lindo. Foi minha primeira namorada, foi meu primeiro namoro lésbico. Péssimo. Tatiana, vou sair um pouco do universo lésbico e te fazer uma pergunta. Como foi o primeiro porre da sua vida, você lembra? Assim, eu não sei se foi meu primeiro, mas ele foi um dos primeiros zoméricos. Foi aniversário de uma amiga minha do colégio, a Juju. E aí a gente resolveu tomar chiboquinha. Só que a gente virou tanta chiboquinha. Mas tanta chiboquinha, gente, que eu não consigo mais sentir o cheiro de chiboquinha. Adoro. E eu era novíssima. E assim, até hoje eu não consigo tomar chiboquinha. Cara, não. Meu primeiro porre mesmo. Eu tava em Teresópolis, viajando com umas amigas. E a gente saiu pra comemorar o meu aniversário no Shopping Teresópolis. Bacana. E aí eu falei, vamos beber. E eu saí e comprei uma garrafa de vodka. Não sei o que foi louco. Eu comprei uma garrafa de vodka. Eu comprei uma garrafa de água de, sei lá, 400ml. E comprei tang de limão. E bebi aquilo ali como se não houvesse amanhã, que era horrível. Bebi aquilo como se não houvesse amanhã. Entrei no Shopping. Toquei o terror no Shopping. Conheci um menino no Shopping. E aí meu pai foi me buscar. Buscar eu e minhas amigas, né? Quando deu a hora. Eu entrei no carro. Meu pai dirigindo. Eu no carona e eu vomitei. Bacana. Vem cá. Você já fez sexting? Cara, olha só. Na época que eu me descobri lésbica e eu não contava pra ninguém. Eu entrava nos bate-pops da UOL. Entendi. Aí rolava uns assuntos meio sexuais. Entendi. Mas hoje em dia. Sendo que eu não sabia do que eu tava falando. Hoje em dia. Você faz sexting. Eu, Tatiana, faria. Mas eu namorei com pessoas meio caretas nesse sentido. Você apareceu num vídeo, assim? Acho que não. Não sei. Tipo assim, pegou aqui um vídeo. Ai, o que você tá fazendo? Tô deitada. Ai, você. Não sei. Assim, eu tive uma namorada específica. A gente gostava de explorar umas coisas assim, sabe? E aí a gente mandou umas mensagens. Fazer umas coisas assim, por áudio, telefone. Mas isso de... Não sei. Vídeo. Você faria? Tem vídeo de cara, né? É. Super. Eu pratiquei. Crush. Se você me falar muito no ouvido, pedindo muito, talvez. Não. Sexing eu já pratiquei. Já fiz. Talvez. Você já foi numa casa de swing? Já. Pra um aniversário só. Não fiz. Não falei nada. Eu fui também já, mas eu também não fiz nada. Mas eu só olhei bastante. Não. Eu nem olhei. Eu fiquei nervosa. Eu tava no aniversário. Eu nem olhei direito. Eu saí e fiquei nervosa. Legal, gente. É legal. Pra gente tá se explodindo demais. Vamos. Acho que a gente perdeu um pouco. O que vocês já fizeram de primeira vez que foi muito assim... Porque, por exemplo, eu tive alguma de primeira vez. Sim. A primeira vez que, sei lá, eu tomei. A primeira vez que eu caí da cama realmente. Pode ser a primeira vez que eu brinquei com uma amiga. Pode ser a primeira vez que eu falei com a minha mãe. Alguma coisa bem construtadora. Que ela teve alguma coisa nenhuma. Não sabe o que aconteceu. Pode ser. E é isso. Muito obrigada. Esse vídeo... Um bom que vocês estão aqui. Um bom que eu também. Talvez a gente vai falar coisas que não deveriam. Talvez. Talvez. Mas obrigada. Obrigada por vocês estarem aqui até agora. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, ativar o sininho. E a gente se vê semana que vem com mais um... Tá Entendida? Tá Entendida? Bacana! Eu não devia ter falado desse negócio da casa de swing. Por quê? Ah, não sei. É um negócio que eu me explodir demais, assim. Mas você foi, tipo, pra ir mesmo? Porque eu só fui no aniversário real, assim. Eu não ouvi esse vídeo. Não, eu fui real. Eu fui com mãe, tipo, mãe de namorada mesmo. Parece o vídeo, cara. Parece que vocês ainda estão no vídeo. Mas a gente ainda tá. Au!